Rodada do Brasileirão chegando e sabe o dia de que? De mais um clássico entre Atlético e América quatro e meia da tarde no Independência. Vai ser a quarta vez que as equipes vão se enfrentar só nessa temporada. Teve o jogo pela primeira fase do campeonato estadual, teve também os dois jogos pela fase de grupos da Libertadores e agora pelo turno do Brasileirão. O América tentando quebrar um tabu, não vence o Atlético desde 2016. Mas para esse duelo, os dois times vão ter que lidar com um cenário de muitas dúvidas e de muitos desfalques. Do lado do América, principalmente por lesões. Não tem o meio campista Alê, não tem Paulinho Boia, não tem o Elton Paulista, não tem Everaldo. O técnico Wagner Mancini vai ter que readaptar ali o seu setor ofensivo. Pedrinho pode ter uma oportunidade, quem sabe até Henrique Almeida entre os relacionados. No meio campo, pode ter um retorno importante de Lucas Cal, que pode, quem sabe também, atuar como um zagueiro, repetindo o esquema de três zagueiros que foi usado no jogo da Libertadores. O Lucas Cal, que é um retorno importante. Do lado do Atlético, mais lesões. Vargas e Mariano estão no departamento médico, além de Natan Silva e Guilherme Arana, que estão suspensos. Com isso, o técnico turco Mohamed também pode surpreender no esquema tático. Um esquema com três zagueiros, três defensores, não é descartado. Quem sabe tendo o Hever atuando como esse homem um pouquinho mais à frente, como um líbero. Nas laterais, o Guga deve ocupar a vaga do Mariano, enquanto o Rubens pode fazer a lateral esquerda no lugar do Guilherme Arana. Lá na frente, a certeza é uma só. Hulk. O grande nome do Atlético vai tentar fazer o seu primeiro gol em clássicos contra o América. E olha que eles têm se enfrentado muito e o camisa 7 do Galo está na obsessão por esse gol. Um confronto que vale muito para as duas equipes, principalmente do lado Atlético, que vem de duas rodadas sem conseguir vencer no Brasileirão e acabou se afastando um pouquinho ali do topo da tabela. Empatou com o Curitiba dentro de casa, depois empatou com o Goiás na Serrinha e agora busca reencontrar o caminho das vitórias. Bom, um jogo com promessas de uma partida muito emocionante que você, claro, vai acompanhar aqui na Itatiaia.